Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Estávamos hoje em um evento aqui, estamos ainda Só que o evento acabou, a gente está aqui com os youtubers aí Estamos com o Ricardo Muniz aqui, rapaziada Ele está com a passejezinha, bolinha, motor 160 Estamos aqui com o Gaspar Motos Ele está dando uma volta na minha BMW Dragon aqui, mano Pelo jeito ele gostou da BMW, mano BMW mora na socada no chão E ele também tem uma BMW, rapaziada Olha aqui a BMW dele Aqui a BMW aqui do Gaspar Motos, rapaziada Olha isso Ele gostou da minha BMW, olha lá Está tentando empinar o bagulho, mas não vem, mano O bagulho não vem não, ele está tentando empinar, mas É difícil Olha lá, rapaziada, minha BMW lá Olha lá Gaspar Motos Gostou, Gaspar? Olha lá, gostou? Falei para os caras, rapaziada A BMW não empina, mano Os caras estão tentando empinar A Drag S1000 RR 2021 A única do Brasil Drag, rapaziada A única do Brasil, a drag, rapaziada E aí está tentando mandar um grau com o bagulho Rapaziada, o bagulho e ela traçou Não empina, filho E aí? Os caras não acreditam Os caras falaram que mandavam o bagulho para o alto Olha, eu acho que valeu uma apostinha, Henrique Será? Vamos fazer uma apostinha? Qual que é a aposta? Quem vai pagar uns espetos Olha lá, não empina E aí, Gaspar? Empina ou não empina? Não empina, né? Não sobe É top, né? Muito chato, experienciado E o bagulho vai, só que o bagulho corre, né, mano? Então quer dizer que funciona O bagulho é para sair, meu O bagulho é para sair Para mandar a mão Para mandar a mão, que ela distraçona e não sobe, né? Cadê o Ricardo? Cadê o Ricardo? Vamos dar um momento com o Ricardo lá, rapaziada BM S1000RR Única BM drag do Brasil Você está ligado que essa é a única que tem, né? Não tem, né? Mano, é a única que tem no Brasil drag É a minha Essa S1000 aí de 2021 É a única que tem drag, rapaziada Não tem outra dentro do Brasil Tem lá para os Estados Unidos, exterior Mas aqui no Brasil não tem Eu desafiei os caras a dar um grau com o bagulho aí O bagulho é em cima, mano Vamos parar o Ricardo Muniz aqui Ô, Ricardo Chega aí Chega aí, Ricardo Chega aí, chega aí, chega aí Ó Ó Não conseguiu levantar a BM Ele não conseguiu levantar a BM Tem que ser numa pistona Não, tem que ser numa pista Ele não conseguiu levantar a BM Nada, né? Ela traçona, mas não sai do chão Tem que ser numa pistona só Eu acho que sobe Acho que ia ter que mandar mesmo, né? Numa pistona eu acho que sobe Mano, aqui é o pênalti do bagulho Olha o chão que você está querendo chamar E ainda deu uma chamadinha Não, tem nem 10 centavos Isso daí garantiu 10 centavos Olha, levantou 10 centavos, tá bom, né? Tá bom É, que na verdade é A moto foi feita para corrida mesmo Para as arrancadas, né, mano? Fala como é que é para ele, meu Gaspar Fala como é que é O que? A moto Satifa É um projeto, né? É isso aí, mano O... 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 Ativa o espaço Ô, eu não sei se ativar o ABS, mano O ABS eu consigo Eu quero as peças de navio, ó Hã? Como que é? Não, cadê o seu navandão? Então, eu não quero fazer o tiro Como que faz? É o... Aqui, ó, esse É o lauge e contro Como que faz isso aí? Não, aqui é outro, pai Como que você ativou isso aqui? Só segurar aqui, não Aqui, ó Mas por que tem vez que ela ficou... Então... Por que ela ficou 8 mil? Mas você consegue regular isso aqui, é o controle de largada E você viu que você... Esse é o de largada Então, mas você viu que você regulou agora Não, então Como que é isso aí? Ah, o cara tem uma BMW e ele sabe, rapaziada Três partidas Não, não é isso Não, não é isso Olha lá, rapaziada Vai ensinar a fazer um trampo aí Pra você fazer Olha lá Toda vez eu tento ativar esse bagulho Eu não consigo ativar isso Eu não consigo ativar o bagulho, mano Porque o que eu ativo fica em 8 mil, mano Ótimo, eu trouxe aqui embaixo Ah, então É, baixo Baixo aqui é da hora Como você fez? Como você faz aí? Dá pra regular e deixar cortando lá em cima Tá com 100 mil, irmão 100 mil da hora, né? Agora esse aqui é o laxo contra Eita porra, rapaziada Olha aqui Olha lá, rapaziada É brabo, né, meu, velho? É brabo É, tentou empinar o bagulho Ô, ô, Sanzo Ele levantou 10 centavos a mão do chão Não ergue Não ergue, mano Dá na mão do Ricardo, vê se ele ergue Não, o Ricardo falou assim Se for uma pista Uma pista mesmo Sem ser chão liso e grande E ergue Que vai ter que dar velocidade Rapaziada Ele é ruim Ele é ruim Ele falou que ergue Aqui não consegue não, ele falou Aqui é muito liso Mas foi numa É, pegou uma rua Numa rua mesmo Ele consegue É, rapaziada Coisa que eu gostei da BM, viu? Olha lá Tentando erguer Mas É difícil, rapaziada Olha lá E dá péssimo Top, 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 top Ricardo Muniz aqui, rapaziada Com a sua DT Olha aí, ó Olha no grau Você tá doido Isso manja, hein, mano Isso manja E aí, tá difícil aí, mano? Tá cansado Tá cansado? Não aguento pra não bater na partida Bate, bate na partida Do trem aí Mas você sabe empinar? Tô aprendendo, mano Tô vendo esse cara empinando aí, ó Tá aprendendo pro Ricardo aí, rapaziada Olha aí E aí, Gaspar? Ela sobe, parça Se tiver uma pistona, ela vem Mano, se tiver isso aqui de uma ondulaçãozinha, ela sobe Eu erguei ela ali, parça Ela saiu do chão, fácil É, né? Se tiver numa pista boa, sobe A moto é bruta, né, mano? Com certeza A manhã faz o teste É braba? Não, mas é braba É isso aí, rapaziada, ó Desafio aí é os caras tentarem levantar a BM Drag do chão E o Gaspar levantar a BM Drag do chão Eita porra, mano O Ricardo Muniz falou que aqui não arrisca não Mas foi numa pista maior Ele falou que ele arrisca levantar sim Vamos filmar um pouco ali o grau dele O show do Ricardo Muniz aí, rapaziada Olha aí, ó Que bicho gosta Os moleque gostam de verdade Andaram aí 500km Pra vir no evento aqui na cidade Que em Marília E tá aí, mano, ó Já foi todo mundo embora E ficamos aqui Só os youtubers aqui pra Pra fazer aquele Aqueles vídeos são top pra vocês aí, rapaziada Acho que domina ou não? Olha ali a bolinha dele, rapaziada Vamos filmar a bolinha pra vocês, viu? Acabou o gás Aí, rapaziada Acabou o gás, mano? Acabou o gás Tá aí a bolinha do Ricardo Muniz aí, ó Motorzinho de 160 Injetado, lógico Aí, ó Essa é do grau, viu, mano? Essa aqui ele empina até sem as mãos Sem as duas O bagulho aqui é louco, hein? E agora o bichão tá com a ATT O que? ATT o quê? A ATT o quê? A ATT o quê? A ATT o quê? A ATT dozentos, filha, vi? Ela tá manjando, hein? Que isso, hein? Vai, tá vendo, hein? Que isso, hein? Vai, manda um então de novo Pra nós ver agora, vai Manda aqui, vamos ver Olha lá, rapaziada, ó Sem as mãos, ó Olha lá, vai mandar, rapaziada, ó Aô, molequezinho Olha lá, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Cortar no grau, ó Cortou no grau Tirou as mãos isisca tá a 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 Olha o Ricardo aí, rapaziada Não tô mirando geral, hein Agora já era, o evento ficou só pra nós essa noite, rapaziada Só pra nós esse evento, ó Cara, é assim, hein, moleque Aí, ó Ricardo Muniz Ô, brabo Aí, ó Pô, mas é gostoso quando fica só pra nós assim, né Demais, cê é louco É louco, aí, ó Tem o lado bom de ser famoso Tem o lado ruim Tem o lado ruim, o lado bom, né, aí, ó Ficando com espaço só pra nós Olha lá, olha lá Olha o bichão doido, ó Então, rapaziada, quem curte grau aí Deixa o like e se inscreve no canal, hein Aí, se inscre, hein Já é bom Já é sica, rapaziada, ó Cê tá doido É, agora cê já tá Ó o gordinho ali, o gordinho ali é sica também, viu O gordinho ali é sica, filho Vamos ver o Ricardo mandando grau aí, ó O famoso grau de rua Olha lá, o cê vai rodar as duas, ó Vamos ver, ó Cansou, mano? Já é Amarado E aí, Gaspar? Cê é canhoto ou cê é destro? Como é que é? Cê é canhoto ou cê é destro? Os dois Os dois? O que cansar, vai É Tá difícil pra ligar, mano Rapaz Cê tá doido Já tá sem gasolina Tá não Aí, ó Gaspar do garão Aí, ó Você acha que gosta, rapaziada? Você acha que gosta, hein Agora eu vou lançar um gatinho pra ele Mesmo que eu levantava bem ele Ó, Gaspar Pega aí Próximo vídeo Quero desafiar você Mandar um grau com a Fã 600 Só assim com o motor de horn Tá fechado? Então, isso aí Quero ver se tem mais uma coisa de desafio Mas tá aí Ô, Ricardo Os meninos tá trazendo a Fãzinha com o motor de horn Você tem o dom de mandar pro alto? Cara, é doido, hein, mano Fãzinha é o motor de horn Próximo vídeo eu quero ver se você mandando ela pro alto Não, tem, mano Não fechou, hein, não, rapaziada É isso aí, mano É nóis Até o próximo vídeo E tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau